Música 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 Apesar do meu coração Buscar a verdade Continuando os velhos Nossa verdade O nosso perfeito E mais Dizendo os outros atendidos Temos ainda o meio sobrenatural Enquanto soma na sua Com ligação do mal Suas forças não serão aceitas Arrancaremos a mesa de desespero Não se entende doem mentira demais No meu raiva de você ter se derretou Não serão aceita E ela comérose Redovan Gritamos a toda voz O inimigo está declarado Quem te chama para te esconder Me dizia tão ruim e eu toquei com você Descubri a doença e perdoa do lado Mas o perdão e o rapaz está aliado Minutos e se vinharam no caminho grito A minha mina segue a direção do que eu sinto Queira me dizer, mas tudo que já não foi do lado O inimigo está declarado Tomei todos do meu bem O sangue do Deus que eu te quero dizer Se não nasce, meia joelha e reza Em tudo cura, você deixa-se de escapar A peste da nossa igreja, mesmo faz o esforço O problema se rouba, fomei e bota lá Dona na sua frase, trouxe ela a casa Pois era a sua palavra, condena que estarás Proibir a dominação, carnal Mas finalizando o plano sensual Quando vocês são líderes potencial Bebem a Deus, é a poder fabal Eu quero a tomação, diminuir a submissão Nem as palavras do atuado, esquece irmão Prefiro andar na luz da cobra da direção Reinaio do pai, filho, filho e santo Libertação Os punhos velhos aduíem, mostram sua força Aqui você procura pra morar Ninguém me pisou pra te dar prazer Pra pagar um mês de fazer, esquecer A idade para o mês tudo perecer Quando acordar pra ficar pra seu lado Abatei essa mão E não pensei em andar Me levar ao chão Me humilhar de dar Agora não tem mudão Isso não vai mudar Quando perder esse jogo É melhor se entregar Puro arma, feijando o broto A evade que já cansou de apanhar Não vai Feliz e humilhado a calar A evade que já cansou de apanhar 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 Isso não pode ficar É melhor se entregar Eu quero que a cor 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 Se for a primeira jogo é obrigação Domingada até doer a cimento Porta é da verdade Pela vida, em frente às paredes estrangas Com engordações Pela vida, em frente às paredes estrangas Aboladia, minha queimadiação Mendo casa vazia, mas ocupação Medo e sangue Mato a oração A espelha explode na periferia O mundo nasceu libertará Todo quarto sem memórias Cagamos o mundo novo no coração Mato a oração 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 Mato a oração